Bom dia, Leste, Nordeste e Minas. Sobe o som, ó. Na hora boa, chegando na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, gente, o Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, tem notícia atualizada e tem entretenimento. Balanço geral com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, Júnior Massulo. Você sabe, né? Com um pouquinho de voz, viu, Júnior? É, mas nós estamos firme aqui. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone. É, Gabigol, dá um grau aí. Enfim, vem comigo. Terça-feira, 16 de janeiro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna. Mostrando, olha, olha, olha. Aí tem bairro Granduquesa. Cidade Nova lá no fundo. Olha o tamanho que já está a Cidade Nova, rapaz. Hã? Está grande, né? E um bairro novo lá no fundo. Olha lá, Monê, pra você comprar uns lotes lá. Hã? É, olha lá. O trem está crescendo demais, rapaz. Olha lá, perto daquela lagoa nova lá no fundo. Olha aí. Salga. Hã? Não, minha casa não dá pra aparecer aí, não. Minha casa está escondida atrás da montanha ali. Santa Agostinho, Lagoa Santa. Um beijo no coração. Obrigado pela audiência aí, minha gente. Tem também imagens. Ah, o vivasso da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV. É, essa aí mostra a BR-116, que está à nossa direita aqui, né? Ao fundo do bairro São Paulo. Tem um pedaço também da região central, né? À direita está o bairro São Paulo, né? Melhor dizendo. Hã? Vai chover? Vai chover, diretor? Quem falou que vai chover? Hã? Essa nuvem escura, só tem um pedaço dela escuro? Aquela nuvem sozinha faz chover? Ixi! A temperatura pode chegar a 38 graus. Não sei o que está caçando de chuva aí, ó. Aí, 38 graus, chuva, né? Umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%. Misericórdia. Tem garganta que aguenta. Não, pô, comunicador sofre, né? Ei, tome água, tome água. Vem comigo, porque tem informação no ar. O balaio está cheio. Vem comigo, ó.